Essa é a dica! Há 4 anos a Formosa Modas oferece o que há de melhor na moda plus size, com roupas sofisticadas e um público diferenciado. A Formosa Modas oferece as novidades da moda plus size, para você se sentir amada, bonita e elegante. Com peças diferenciadas em calças jeans, shorts, bermudas jeans e tecido, camisas de seda, blusas de malha, calça montaria, calça flare, macacão, leggings, vestidos, lingeries, biquines e saídas de banho plus size. E para você que veste moda grande, já chegou a coleção Outono Inverno. As roupas são bem feitas, com caimento impecável e ótimas grifes, que vão destacar a sua beleza e o seu charme. A Formosa Modas possui um diferencial, leva a moda até você. Atendimento em domicílio em qualquer bairro, é só ligar e agendar.